E o Acasa Sua de hoje está começando com a presença do Dr. Robson Hidekiotino, ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia das mãos. Dr., seja muito bem-vindo. Obrigado, Marinha. Eu agradeço pelo convite. É sempre bom estar aqui falando com você e com a sua audiência. Olha só, gente. Nós convidamos o Dr. para falar a respeito do cisto sinovial que surge aqui, próximo ao cunho, aqui nas mãos. Dr., já começando, o que ocasiona esse cisto? Sim. Bom, o cisto sinovial, o que ele é isso? São essas bolinhas, esses caroços que tem aqui no punho, no dorso da mão. Pode acontecer também nos dedos, na região anterior do punho, no pé, no tornozelo, no joelho. Inclusive, quando ele acontece no joelho, a gente tem um nome diferente, chama cisto de Baker. Essas articulações, elas têm uma membrana, uma pele por dentro delas, que recobre essas articulações e produz o líquido sinovial. É como se fosse um lubrificante da articulação. Então, algumas pessoas têm como se fosse uma fraqueza nessa articulação, e é como se nós pegássemos uma bexiga assim e apertássemos bem forte entre nossas mãos. Vai fazer um abaulamento dessa membrana cheia desse líquido. Esse é o cisto sinovial. Esse cisto, ele pode acontecer tanto de forma idiopática, sem saber qual a causa específica, como também depois de esforços repetitivos, ou então traumas únicos, uma pancada, alguma coisa assim. Olha, e é bom o senhor falar, porque eu achei que era só aqui na mão, né? E pode surgir em outros lugares. Pode surgir em todas as articulações. Olha só. Doutor, como que é feito o diagnóstico? Sim. O diagnóstico, ele é feito de forma clínica. Só com a anamnese, uma conversa e o exame físico bem realizado, nós já temos o diagnóstico do cisto sinovial. Porém, em alguns casos mais complexos, nós podemos utilizar também a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética. São exames que ajudam nesses diagnósticos diferenciais. Certo, doutor. E aí, olha, surgiu, a gente está ali com o diagnóstico, né? Como eliminar esse cisto? É só através de cirurgias? Ótima pergunta, Mari. É se, antes de mais nada, nós temos que saber como que é a queixa do paciente. Esse cisto, na maior parte das vezes, ele é assintomático. O paciente não tem dor, não se incomoda com a presença do cisto. Então, nesses casos, eu costumo só acompanhar esse paciente de forma periódica, cada seis meses, a cada ano, né? Agora, esse cisto, ele também pode vir acompanhado de dor numa fase inicial, principalmente quando ele surge ou quando ele está aumentando de tamanho, né? Nesses casos, a gente inicia com um tratamento conservador, com medicação analgésica e anti-inflamatória, faz um repouso articular e mobiliza, às vezes, a mão, matá-la, ou pede ou diminui um pouco o esforço que esse paciente faz com essa mão. Pode solicitar fisioterapia. Isso faz com que melhore essa dor. Agora, esse cisto, ele pode desaparecer de forma espontânea, né? Sozinho. Tem uma chance de recidiva muito alta quando isso acontece. Ele pode, também, esporadicamente, romper de forma acidental, você bater em algum local, essas coisas assim. Inclusive, tem uma... Antigamente, né? Algumas pessoas mais velhas tratavam de uma forma diferente. Pegava alguns ortopedistas mais antigos, né? Pegava o cisto, geralmente em duas pessoas, tinha que segurar bem o paciente, né? Tinha cura pela fé, que o pessoal chamava. Segurava bem, deixava o cisto bem isolado, pegava um objeto mais pesado e um pouco mais macio, geralmente a Bíblia, né? E dava uma pancada nele. Ele rompia, fazia um hematoma, dor, inflamação. Claro que, hoje em dia, a gente não faz mais dessa forma, mas isso rompia esse cisto, ele desaparecia também. Tem uma chance de recidiva, mas, antigamente, era uma opção. Hoje, a gente ainda tem opções melhores que essa, né? Como, por exemplo, a punção articular, a punção do cisto, né? Com infiltração, que a gente vai com uma agulha nesse cisto, retira esse líquido e coloca um corticoide ou alguma outra substância mais abrasiva para tentar colabar esse cisto. Essa opção também tem uma taxa de recidiva um pouco mais alta. Segundo alguns estudos, de 70% a 80% de recidiva. Então, se o paciente realmente se incomoda com a presença do cisto, né? Seja por estético ou então por atrapalhar a movimentação, a gente tem a opção cirúrgica, né? Que é uma cirurgia simples, rápida, segura e tem uma boa eficácia, né? Com uma taxa de recidiva bem menor. Tá certo, doutor. E olha, corre o risco dele crescer de novo depois de uma cirurgia? Tem. Essa taxa de recidiva após uma cirurgia é bem menor. Bem menor. Mas ocorre também por volta de 10% a 20%. Porque a cirurgia, a gente geralmente faz uma incisão, vai soltando esse cisto devagarzinho, né? Tira ele por completo e no pedículo, que é o canal que comunica o cisto com a articulação, a gente geralmente sutura ele, costura aquela região, impedindo que ele volte de novo. Mas pode sim, em alguns casos, recidivar. Mas a chance é bem menor. Bem menor. E ele surge em adultos, crianças, tem uma idade certa ou não? Mário, pode ser em criança, pode ser em adulto, idoso. Pode surgir em qualquer idade, desde crianças, adolescentes, adultos. Não tem muito em questão da idade, assim não. Certo, doutor. Qual que é o risco que, se alguém tiver, qual que é o risco que ele traz? O cisto é uma patologia totalmente benigna, né? É um tumor benigno, não é câncer, nem pode se transformar em câncer, tá? A gente faz, geralmente, um acompanhamento dele, quando ele é assintomático, porque pode, às vezes, ser confundido com outros diagnósticos diferenciais. Mas o cisto em si é uma patologia totalmente benigna, que não vai causar outras complicações. As maiores complicações são a dor ou mesmo o incômodo pela própria presença do cisto. Sim, tá certo, doutor. Bom, já anotei tudo aqui, né, pra perguntar pro doutor por quê, né? Isso também é um aprendizado pra mim, tanto aí pra vocês de casa que estão nos assistindo, quanto pra mim, doutor. E a recuperação pós-cirurgia? Eu te pergunto porque a gente já tem aquele pensamento, nossa, é um cisto. Ai, meu Deus, vai ter que fazer a cirurgia. E o pós-operatório? Ele demora muito, a cicatrização, né? A gente tem que ficar tomando algum medicamento quanto a isso? Como que funciona? Não, a recuperação é bem simples, né? O procedimento em si é simples, é rápido. Geralmente, a gente faz com anestesia local e maceração. Então, o paciente, após o procedimento cirúrgico, ele vai pra casa no mesmo dia, né? Nós retiramos esses pontos entre 10 e 15 dias. Nesse período, também liberamos pra fazer uma atividade mais leve, atividades mais pesadas, por volta de 60 dias, tá? Alguns pacientes necessitam de fisioterapia, mas a maior parte deles não é necessária. Não é necessária. Tá joia, doutor. Olha, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço a você, Mari. Tirou todas as nossas dúvidas. Quero deixar sempre aberta as portas. O senhor sabe que a casa é sua. Muito obrigado. Pode vir sempre que precisar. E pra finalizar, eu queria que o senhor deixasse pro pessoal de casa o seu contato, onde o senhor atende, suas redes sociais. Ótimo, obrigado, Mari. Bom, eu atendo na clínica Osteovita, que fica na rua José Amin, número 90, próximo ao Hospital Cacemes. No Instagram é doutor Robson Rd, que eu tino tudo junto. E o telefone de contato é 999-03-23-22. Estaremos à disposição pra melhor atendê-lo. Olha aí, gente. Então, já sabe, né? Um ortopedista aqui em Traslagoas, doutor Robson já está aqui, sempre pronto pra atender você.